O Museu de Tavares Provincia Júnior Decorreu no Museu de Tavares Provincia Júnior, em Castelo Branco, a apresentação do calendário nacional de Offroad de 2013, evento que contou com a presença de alguns responsáveis dos clubes que vão organizar provas nesse âmbito e nesse respectivo campeonato. Estiveram presentes o Bruno Villela, que será o diretor de prova do 49º Roll de Castelo Branco, prova organizada pela Escuderia Castelo Branco, que decorrerá no dia 4 e 5 de maio na pista do Lanço Grande e que terá as honras de abrir este mesmo campeonato. Estiveram também presentes os representantes do Clube Automóvel de Lousada, através do Sr. Nelson Barbosa, o Vogue Asporo Clube, através do Sr. Paulo Tavares, e contamos também com a presença do promotor deste mesmo campeonato, o Sr. Vítor Carvalho. Lamentavelmente, nenhum elemento da FUPAC se encontrou presente. O 49º Offroad de Castelo Branco estará a cargo da Escuderia Castelo Branco, e que terá as honras de abrir este mesmo campeonato. E contará com todas as categorias que integrarão este campeonato de Portugal de Offroad, inclusivamente uma disciplina que há vários anos está arredada das competições do Lanço Grande, que é precisamente a cabeça de cartaz deste evento, que é uma corrida de camiões, cujo campeonato se chama Camião Racing 2013, que será constituído por cinco provas, a saber, em Castelo Branco, Lousada, Severo do Voga, Montalegre e Mação. Também, em nome da Câmara Municipal de Castelo Branco, o Dr. Luís Correia, que faz sempre que estão, e a Câmara Municipal faz sempre que estão, está presente nestas situações, e para vocês que vieram, eles estão longe, para poderem estar aqui em Castelo Branco, a fazer esta apresentação uma vez mais. Para a apresentação, não só do Camião Racing de Castelo Branco, mas também do próprio Camionato Nacional de Offroad, que vai ser feito exatamente aqui na nossa cidade e neste museu. E conseguimos fazer face às dificuldades que, cada vez mais, nós vamos tendo para conseguir levar os nossos campeonatos de desporto motorizado à marca. E através do desporto motorizado, temos conseguido levar até milhares e milhares de pessoas, no país inteiro, e não só, também ao Rio de Janeiro, a nossa região. E temos de conseguir mostrar a nossa gastronomia, os nossos monumentos, a nossa cultura, o nosso BSB, e portanto queremos, através dos automóveis, as pedidos de Almeida, que é a continuar, ou utilizar este potencial, para trazer sempre pessoas de fora, é claro, precisamos ter uma primeira corrida com sucesso, para que o Camionato seja muito competitivo, que seja, teremos que todos juntos tentar trabalhar, e mudar a panorâmica do desporto motorizado atual. Mas estou a ver agora o que se passou no último, na Rá-Legos de Valde, que é uma festa enorme, e que é uma das boas formas de incomodar todos os nossos países. Obrigado. E eu acho que hoje estamos mudando, novamente, para manter esse trabalho, não só, mas mais uma vez, pelo lado de este trabalho, em que todas as culturas atual estão a fazer, não está a pensar, de forma pequena, mas sim, a pensar em uma forma grande, para que a nossa sociedade seja maior, e pegue maior visibilidade, com os forços, temos a certeza que o trabalho é maior, e que o outro. A prova que irá abrir o campeonato, o último campeonato, ficará incumbido de organizar a apresentação, a apresentação do respectivo campeonato. Para quem está um pouco mais afastado destas vidros, basicamente é a junção de duas probabilidades que existiam, que eram o Alto-Grosse e o Rá-Legrosse, em Portugal havia várias pistas de Alto-Grosse, e várias pistas de Rá-Legrosse, então, criou-se um campeonato só, que é o campeonato de Portugal de Off-Room. Este campeonato comporta várias variedades, comporta vários tipos de vanícolos, portanto, é um campeonato muito variado, é o único campeonato em Portugal que tem campeões, que é sempre uma mais-valia, mais-valia para todos, é algo que não estamos muito habituados a ver este partido, quanto mais em pistas vistas de asfalto e terra, é um espetáculo digno de ser visto, ver uns monstros ali a debaterem-se, muito depressa mesmo, para obter o melhor jogado. O horário que nós temos para este ano, como podem ver, é muito preenchido e é muito extenso, uma série de provas, uma série de grupos organizadores, temos o Clube Automóvel de Vila Real, de Escuderia, Rosada, o Vogue Asport Club e o Clube Automóvel de Invação, que também são organizadores. Para realizar a prova, no dia 25 e 26 de Maio, vamos ter todas as modalidades que podemos, ou seja, vamos ter o Campeon Racing, vamos ter também os Carpe-Cross, os Carse-Cars, também o Super Challenge Field, vamos também ter o Campeonato de Portugal, o Futebol, a Superficiência 1.400, que é a porta de entrada, neste desporto automóvel, e vamos também ter o Campeonato de Portugal e o Futebol, por todas as suas divisões. Muito bem, estamos a 32º, nós nos procuramos para este Campeonato, combinando para que todos os grupos estejam com todos. Não posso também deixar de refletir outra parte nisto, não são só coisas boas de infismo, da nossa parte, do Vogue Asport Club, da Esferir Castelo Branco, do Clube Automóvel de Vila Usada, sou o promotor que está tratado de estar connosco. A aceitação foi enviada aos Castelo Branco, que é o Branco que não levam mais assim, hoje em dia, tem superados de todo lado, embora não se curte, sem se curte, descasso de todos todos. Muita pena, ainda mais, que a Fpac não tem aquela coisa aqui. Acho que era vivo, no meio de tanta gente, claro, de tanta gente, que será que não há alguém da cidade. O que diz respeito agora do promotor do Campeonato, é uma verdade que recebi com muitos bons olhos a entrada de Castelo Branco e de Vila Usada no calendário deste ano, e de Castelo Branco, porque sempre esta equipa é a trabalhar e como prova disso, mal entraram no Campeonato, pela primeira vez à apresentação do Campeonato. Isto tudo significa bem o que é esta secolaria e o que é esta malta, no seu bom, que entende pelas coisas que faz. E, portanto, o Campeonato deste ano, com estas duas entradas, nós alargamos o Campeonato a nove provas. A ideia que tenho, do que tenho falado com os pilotos, penso que este ano vai ser um Campeonato muito bom. Os pilotos fizeram bons investimentos, estão a trabalhar bastante na sua imagem, porque eu acho que essa é a forma, é a união de todos em prol de todos. Deve ser por dois espetáculos. O espetáculo da modalidade e o espetáculo da freguesia, cidade, conselho, o que for. Portanto, Temos tido feedbacks muito positivos da parte dos concorrentes, portanto, todos eles estão a fazer um enorme esforço para ter os projetos prontos a tempo da prova inaugural. Estão a fazer alguma questão de estar presente em Castelo Branco. Temos a expectativa de ter uma casa cheia e termos muita gente a concorrer. Temos uma série de projetos interessantes, nomeadamente a nível da divisão dos Supercars. A divisão Super 2000, também com alguns projetos muito interessantes. O campeonato em si está realmente a crescer e está a respirar saúde. Está de um grande interesse do público em reviver novamente os caminhões. Estamos a ter uma receptividade enorme para terem uma pequena noção. Já fomos contactados por algumas pessoas que vão alugar autocarros para vir à nossa prova, que vêm bastante longe. Isto lá está. Isto é para dar as melhores condições possíveis às pessoas que visitam a nossa cidade. E esse repte partiu exatamente nesse sentido, para que as pessoas venham e tenham boas condições para poderem ver a nossa prova. Nós vamos tentar fazer tudo por tudo para os receber bem. Vamos ter dentro da pista zonas de estacionamento devidamente identificadas. Vamos ter as áreas de público. Temos zonas de bar. Temos zonas de refeição. Portanto, estamos a tentar dar ao público as máximas condições possíveis para que passem um ótimo dia aqui no Parque dos Portos Motrizados. São a campeonato em relação à prova de Castelo Branco particularmente. Acho que temos muito que esperar este ano, que realmente as coisas estão a ser bem preparadas, estão a ser bem feitas. Bastantes pilotos que nos têm contactado no sentido de fazer testes, de fazer treinos. Todas as divisões, as coisas estão a surpreender-nos pela positiva. Juro que vamos ter corridas competitivas em todas as divisões, desde já, desde a primeira prova em Castelo Branco. Os caminhões. Será, de certo, o grande trunfo da Federação, do promotor, de todos os clubes, para a apresentação das provas, porque é realmente um cartão de visita único para as provas do campeonato. Neste caso, o Sr. Freire Alves tinha outras coisas que não podia estar presente. Com certeza, alguém poderia vir por aqui abaixo e vir cá connosco. Nós viemos de Severo de Bova, os rapazes de Lousada vieram de Lousada, o Sr. Vítor veio de Porto, os outros senhores vieram de onde vieram e cá estamos todos. Não há problema nenhum. Os senhores de Vila Real não puderam vir. Falei com eles há pouco, pediram desculpas. Estão ocupadíssimos a preparar a prova do Europeu de Rally Cross. Foi-lhes completamente impossível. Os outros senhores que estão aqui ao lado, se não veem, nós não podemos fazer nada sobre isso. Agora, quem gere isto tudo, os senhores a quem nós pagamos, acho que não lhes fica muito bem. E a minha mágoa, digamos, com isto, é que não devemos subestimar uma apresentação por ser em Castelo Branco, em Severo de Bova, porque se fosse em Lisboa ou no Porto, com certeza que alguém se teria deslocado. Se as coisas acontecem no sítio onde as corridas acontecem, deverão ser tão acarinhadas ou mais, na minha opinião, do que se acontecerem em Lisboa ou no Porto, ou no Autódromo de Estoril, ou em Portimão ou em Braga. Tudo nos leva a crer que vamos ter uma boa adesão em termos de pilotos. O público também, em Lousada, em virtude de nós não organizarmos provas nenhumas para o Campeonato Nacional há dois anos, também o exigiu, entre aspas. Portanto, neste momento, nós voltamos com duas provas e vamos aguardar com muita ansiedade essas duas provas. Neste momento, estamos numa fase em que vamos iniciar alguns trabalhos de remodelação da pista. Neste momento, posso dizer que já foram efetuados alguns trabalhos no piso da pista. Já começamos com a regularização dos pisos de terra. A parte do asfalto vamos manter. Nós já fomos, outra hora, considerados mesmo das melhores pistas do Campeonato Europeu de Rallycross. Eu, a minha equipa, começamos um trabalho juntamente com a Federação Portuguesa de Autopolismo e Karting, com os clubes organizadores e até com os pilotos, porque o Campeonato é feito para eles. Esta ideia não surgiu de uma ideia, surgiu de uma necessidade que o Campeonato de Portugal de Off-Road necessitava. É um dos campeonatos que mais público leva. Ou seja, em pista, os pilotos discutem aquilo de uma forma muito aguerrida e, ao mesmo tempo, saudável. E, portanto, foi aí que a Federação falou comigo para, num projeto a três anos, encontrarmos aqui um equilíbrio e pormos o Campeonato de Off-Road com a dignidade que ele merece. A Federação abriu uma categoria que agora chama-se a Super Iniciação 1400, que é para jovens pilotos. Também trazer gente nova para a modalidade, mas também gente nova na modalidade. E é um de todos que se tornam uns projetos fortes. Obrigado.